Fala pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece, seu amigo de sempre, Fabiano Cavalari, aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora Junto. A vocês, nossos inscritos de ontem, de hoje e de sempre, muito obrigado pela parceria, essa irmandade que nós temos na internet, que é muito bonito isso. Deus os abençoe e Nossa Senhora Junto. E claro, você que está passando agora pelo canal, se inscreva, clique no sininho para ter ativação de novidades na possibilidade, até rima. Deixe a sua opinião, sua crítica, elogio, sugestão, dá o seu joinha e compartilha. Uma notícia aí que chegou no WhatsApp ontem, se não me engano, sábado, dia 3, se não me engano a data que eu erro, 3 de agosto, eu falo abril, de agosto de 2019, hoje é domingo, dia 4 de agosto de 2019, agora são 2h35 da tarde, 35% celular, em Ribeirão Preto em torno de 16 graus, está bem frio, choveu, limpa o tempo, mas esfriou. Mas deixa Deus fazer a obra dele que ele sabe o que ele faz. A notícia é a seguinte, foi divulgado no site G1, que é da Rede Globo, no caso aqui é PTV, por sinal, e foi compartilhado no WhatsApp. Então eu quero agradecer ao Ismael por isso também. Então a notícia aí, prefeito, por sinal, Nogueira, aqui de Ribeirão Preto, estima aporte extra, usando cadernos, blocos, o que for possível. Então o prefeito de Ribeirão Preto, por sinal, estima aporte extra de R$ 190 milhões para concluir obras. Aí a notícia segue lá para quem quiser pesquisar. Mais ou menos esse é o título da informação. Bom, e ainda, aí tem um complemento que veio no WhatsApp, que já não é a notícia, já é um texto que veio junto. Incluindo os R$ 310 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento PAC, o Programa Ribeirão Mobilidade deve movimentar um total de R$ 500 milhões em 27 projetos que já estão em andamento. E outros com início programado entre agosto deste ano e janeiro de 2020. Então de 2019 para 2020, no ano que vem. Então, como eu comentei, a notícia que chegou ontem no WhatsApp, dia 3 de agosto de 2019, um sábado. Na verdade, chegou o título da notícia como eu passei e depois esse complemento aqui. Bom, PAC é governo federal, é Jair Bolsonaro, por sinal. Então, a gente espera realmente que Ribeirão Preto, a gente ouvia falar aí que a administração, por sinal, que não tem dinheiro, que rombo, não sei o que, não sei o que lá. Tá bem, então tem dinheiro para investir. Então, realmente, o trânsito de Ribeirão Preto, como a gente sabe, é terrível, é caótico. É preciso ser feito um trabalho de consciência muito sério, com pedestres, motoristas, todo mundo. E, claro, é buraco para tampar, via para fazer, um monte de outras coisas aí, ponte, quinguissa. A gente sabe, Ribeirão Preto cresceu muito, cresceu desordenadamente, não se preparou para isso. E um plano diretor para a cidade, já, não sei se está feito, mas está dando a entender que alguma coisa nesse sentido vai ser feita, se ainda não foi. Então, Ribeirão Preto precisa ter um plano diretor para isso. Se não é o que a gente vê, água faltando, é problema aqui, problema ali, por quê? Porque a cidade cresceu muito, não se preparou para isso e vai ter problemas. E, como Ribeirão Preto, pelo visto, se não é a que mais paga, é uma das cidades que mais paga imposto para a capital no estado de São Paulo, há algum tempo atrás, em torno dos 10 anos, que eu ouço falar que o trânsito daqui estava, mais ou menos, caminhando para ficar igual lá. Então, é isso, né? Tem que investir mesmo, tem que fazer, ainda bem. E é com criatividade, né? Problemas todos temos, mas se a gente não tiver criatividade, honestidade para fazer as coisas, como que vai ser? O que você acha sobre isso? Chique na bota, um forte abraço! Uou!